Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, acompanhe. Os cinco pontos sugeridos para a presidenta de um grande pacto nacional foram aceitos por unanimidade pelos prefeitos e governadores que hoje aqui estiveram reunidos. São pontos importantes para o nosso país e também para dar resposta à nossa população. O primeiro ponto do nosso pacto é com a responsabilidade fiscal, ou seja, nós termos as contas equilibradas para que possamos ter equilíbrio da economia e também resgate do crescimento. O segundo ponto é com o combate à corrupção. A corrupção tem de ser penalizada como crime de hondo e a proposta é se enviar um projeto de lei nesse sentido. Também o compromisso de implantação da lei de acesso à informação em todos os estados e municípios. E também a realização de um plebiscito para consultar a população sobre a convocação de uma constituinte exclusiva para fazer o debate da reforma política. O terceiro ponto do pacto é o pacto pela saúde. Mais hospitais, mais unidades básicas de saúde, mais médicos e mais formação. O quarto pacto é pelo transporte coletivo. Menos tarifa, mais qualidade, mais transparência e controle social. E o quinto pacto é pela educação. A aprovação do projeto que destina os royalties do petróleo para a educação brasileira. Esses pontos serão encaminhados, discutidos primeiro e encaminhados através de grupos técnicos formados com os governadores e prefeitos, com a participação do governo federal. Eu gostaria agora de passar aos demais ministros que participaram da reunião e que também têm a responsabilidade de encaminhar os temas e as discussões. Cada ministro vai falar sobre a sua área, ok? Boa noite a todos, boa noite a todas. Presidenta, nessa reunião com os governadores e prefeitos, que são atores fundamentais para melhorar a saúde no país, não se melhora o trabalho nos hospitais, o atendimento nas unidades de saúde, sem uma forte participação dos governadores e prefeitos, chamou os governadores e prefeitos e todos eles concordaram com as linhas gerais de um grande pacto nacional por mais e melhores hospitais, mais e melhores hospitais, mais e melhores hospitais, mais e melhores unidades de saúde, mais médicos mais perto da população. A primeira parte desse pacto é acelerarmos a execução dos cerca de R$ 7 bilhões que já tem contratado entre o Ministério da Saúde, estados e municípios, que são recursos que estão sendo executados para a construção e ampliação de mais de 800 hospitais, mais de 20 mil unidades básicas de saúde no país, já estão sendo construídas com investimento de infraestrutura, mais de 800 hospitais, mais de 800 UPAs 24 horas já em construção. Então, a primeira parte do pacto é acelerarmos a execução disso. E a partir de amanhã, o Ministério da Saúde terá reuniões com cada secretário estadual, com cada secretário de capital, exatamente para acelerarmos a execução da construção dessas novas unidades que já estão contratadas. Uma segunda parte importante desse pacto é abrirmos nessas conversas com os estados os investimentos, a possibilidade de investimento de mais hospitais e mais unidades de saúde, utilizando inclusive dos mecanismos das parcerias público-privadas para a construção e gestão dos hospitais. Então, esse é o primeiro ponto do pacto. Segundo ponto do pacto, todos os governadores, prefeitos, governo federal, discutiram a necessidade de discutirmos formas de manutenção das unidades de saúde, do custeio das unidades de saúde, como financiarmos a manutenção e o custeio das unidades de saúde, a contratação de médicos, de medicamentos, de insumos. E esse debate, inclusive, vai fazer parte do grupo técnico do governo federal, estados e municípios, para discutirmos formas de financiamento na saúde. Inclusive, o Congresso Nacional tem duas comissões em andamento no Congresso Nacional, que está debatendo o financiamento do sistema único de saúde. Quero deixar muito claro para todos que em nenhum momento, tanto governadores, prefeitos, apresentaram qualquer proposta de aumento de carga tributária para o financiamento da saúde. Qualquer proposta do comércio foi descartada, qualquer proposta de aumento de carga tributária para o financiamento da saúde. Terceiro aspecto do pacto é dar oportunidades para os jovens brasileiros que querem fazer medicina, para os médicos que estão se formando, que querem fazer o que nós chamamos da formação dos especialistas. Temos um grande programa de ampliação de vagas para cursos de medicina e de vagas para a formação de especialistas, que é residência médica. Ministério da Saúde e Ministério da Educação fizeram um levantamento onde é possível abrirmos mais 11 mil vagas de medicina ao longo de vários anos, até 2017, isso não é de uma hora para outra, ao longo de vários anos, com qualidade. Existe estrutura hoje nas unidades de saúde para ampliarmos essas vagas e é possível abrirmos, ampliarmos pelo menos mais 12 mil vagas de formação de pediatras, anestesiologistas, médicos especialistas no tratamento do câncer, médicos especialistas em neurocirurgia, médicos da família, que são grandes demandas do sistema único de saúde. É possível ter uma estrutura para isso e agora o grupo técnico vai planejar essa abertura também ao longo de anos. Nós queremos garantir a abertura das vagas dos cursos de medicina e de residência de forma com bastante qualidade, garantindo qualidade na formação, mas o grande objetivo é dar oportunidade para o jovem brasileiro que quiser fazer medicina, o jovem de qualquer classe social, sobretudo das camadas mais pobres do interior do país, possa fazer medicina no nosso país. E um quarto aspecto desse pacto é uma política de levar médicos para as áreas de carência de médicos no país, sobretudo as periferias das grandes cidades, os municípios do interior, sobretudo no Norte e Nordeste. E para esse esforço de atração de médicos, nós vamos detalhar um edital nacional de chamada para médicos brasileiros, onde nós vamos chamar médicos brasileiros que queiram trabalhar nessas áreas e chamar médicos estrangeiros apenas para as vagas não preenchidas para médicos brasileiros. Ou seja, a nossa grande prioridade é estimular o médico brasileiro dar condições de trabalho, de infraestrutura, de remuneração para o médico brasileiro que queira trabalhar na periferia das grandes cidades dos municípios do interior, fazer esse edital nacional para os médicos brasileiros e aquelas vagas não ocupadas serem ocupadas por médicos de atração de médicos estrangeiros, como outros países do mundo fazem. Nós mostramos esses dados para os governadores e prefeitos, a própria presidenta Dilma colocou isso claramente na sua fala inicial. Todos os governadores e prefeitos concordaram com as bases gerais desse pacto, estamos construindo agora os grupos com os secretários estaduais, secretários municipais de saúde, para detalharmos a operacionalização e fazer uma profunda consulta. Será um grupo que vai fazer uma consulta com a sociedade, ouvir a sociedade, ouvir esses jovens, ouvir as manifestações, para conseguimos ter mais e melhores hospitais na saúde, mais formas de manutenção, de funcionamento desses hospitais e mais médicos perto da população. Bom, nós também firmamos o pacto pela melhoria do transporte coletivo. Esse pacto, ele está baseado, lastreado em três pontos fundamentais. Menor tarifa, mais qualidade e mais transparência e controle social. Nós estamos e firmamos agora com a anuência e adesão de todos os prefeitos e governadores uma pactuação no que se refere tanto a detalhamento das planilhas, das tarifas do transporte público na esfera municipal e na esfera metropolitana, como também, além disso, os investimentos que estão sendo disponibilizados para a melhoria da infraestrutura urbana na área de transporte público, sobretudo nos grandes centros, em mais R$ 50 bilhões, para que possamos melhorar ainda mais a nossa malha urbana no que se refere aos transportes públicos, com foco para os transportes públicos de alta capacidade, leias-se, metrô, BRTs, VLTs, que visam exatamente poder dotar essas cidades de um transporte mais digno, de um transporte mais justo e de um transporte que seja mais confortável, que seja mais rápido e que seja mais barato do ponto de vista das suas tarifas. Além disso, fizemos um pacto também para avançarmos no que se refere à própria execução de todos esses investimentos, onde vamos estar ampliando e acelerando ainda mais os investimentos que já estavam dispostos na carteira de investimento do governo federal, que somam 89, quase 88,9 bilhões de reais. Esse é um ponto que nós achamos extremamente importante do ponto de vista dessa melhoria da qualidade do transporte coletivo. Além de tudo, as desonerações que já foram dadas, há também a renovação do pacto de serem transferidas para as tarifas públicas e estamos firmando, dentro daquilo que ficou estabelecido, um grupo de trabalho que irá fazer uma profunda discussão dessa questão da tarifa para que nós possamos manter a transparência e o controle social da tarifa pública do transporte público urbano. Eu queria só repassar alguns pontos, destacando o que a ministra Gleice colocou para vocês em primeiro lugar, que a proposta desses cinco pactos foi aprovada hoje por todos os governadores e todos os prefeitos de capitais, de todos os partidos que estão à frente dos executivos. Portanto, é um grande esforço de convergência, uma grande parceria republicana para nós respondermos aos desafios que estão colocados nesse momento. Então, o primeiro item é o compromisso com a responsabilidade fiscal. Nós atravessamos uma crise internacional, um período de instabilidade e é fundamental manter a responsabilidade fiscal para nós termos controle da inflação. Portanto, a instabilidade econômica é o primeiro aspecto do pacto. O segundo, a presidenta abre um debate e será feita, portanto, a consulta ao Congresso Nacional, que tem a prerrogativa de decidir a convocação de um plebiscito popular, que institua um processo constituinte específico para a reforma política. Como o discurso da presidenta demonstrou, nós já tivemos várias tentativas e um certo impasse em torno desse tema. E o que os governadores, prefeitos e a presidenta estabeleceram é a convocação de um plebiscito popular, que depende agora da decisão do Congresso Nacional, e a abertura de um processo constituinte específico para implantarmos uma reforma política que reaproxime o sistema político dos anseios da sociedade, o sistema político seja mais permeável às aspirações populares, que a gente tenha uma cidadania mais ativa e mais presente. Em relação ao combate à corrupção, primeiro, elevar a corrupção, qualificada, tipificada como improbidade dolosa, à condição equivalente a crime hediondo. Portanto, isso é um agravo das penas, mais rigor, mais energia, mais determinação do Estado brasileiro de combater de forma implacável a corrupção. E ampliarmos e facilitarmos para que todas as instâncias da República, todos os poderes e todos os níveis da esfera administrativa, apliquem efetivamente a lei de acesso às informações. Em relação à saúde, foi detalhadamente aqui explicada pelo ministro Padilha, o programa de transporte público e mobilidade detalhadamente explicado pelo ministro Aguinaldo. Eu queria concluir também o pacto que foi firmado na direção de aprovarmos 100% dos rótulos do petróleo para a educação. Existe um projeto de lei com urgência constitucional na Câmara, que já bloqueia a pauta a partir de amanhã. Portanto, está colocada essa questão como uma questão estratégica, porque como a presidenta disse, não há desenvolvimento de uma nação se nós não resolvemos o problema da educação. E a educação se resolve com creche, com alfabetização na idade certa, com ensino técnico profissionalizante, com escola a tempo integral, com universidade de excelência, com pesquisa, ciência e tecnologia, e tudo isso depende de professores bem pagos, bem informados e valorizados. E só será possível dar esse salto se nós tivermos mais recursos para a educação. E os recursos disponíveis são os recursos dos rótulos do petróleo. E essa é a vontade dos governadores e prefeitos de capitais e da presidenta expressa hoje também nesse pacto. Então, estão sendo constituídos quatro grupos de trabalho para discutir a reforma política e o combate à corrupção, a lei de acesso à informação, a política de saúde, a política de transporte urbano e mobilidade e a política educacional, os recursos e os rótulos do petróleo. Esses grupos vão envolver os ministros respectivos, os governadores, secretários do Estado, os prefeitos, secretários de prefeitura e também especialistas da sociedade, liderança nessas áreas da sociedade, para nós aprofundarmos várias outras sugestões que já estão sendo encaminhadas a partir de hoje e que vão ser agora detalhadas para aprofundarmos esses cinco pactos que nos parece a agenda que emergiu nessa conjuntura recente das mobilizações populares. E como a presidenta sempre disse, é preciso diálogo, é preciso ouvir as ruas e o pacto que foi feito foi nessa direção. E por último, a presidência deixou muito claro o compromisso e manutenção da lei e da ordem, que é fundamental que haja paz e que não haja nenhum tipo de tolerância com arruaceiros, vândalos, que o Brasil precisa de cidadania, de participação popular, de respeitar as mobilizações, mas isso tem que ser feito num clima de paz, num clima, portanto, de respeito integral à ordem. E o governo federal vai dar o apoio necessário para que isso seja preservado. Os movimentos sociais já começaram a ser ouvidos. A presidenta irá se reunir com várias entidades representativas, com várias lideranças dos movimentos, ao longo de toda a semana, recolhendo mais subsídios e mais elementos para a gente aprofundar esse programa. O governo vai mandar uma proposta... Não, é um plebiscito popular para legitimar e estabelecer um processo constituinte específico para a reforma política. Agora, quem vai moldar esse encaminhamento é a discussão no âmbito do Congresso Nacional, que é a única instituição que pode autorizar a realização de um plebiscito. Mas o governo vai mandar uma proposta... O governo vai encaminhar uma proposta de plebiscito e de um processo... Não, tem um grupo de trabalho agora que nós vamos detalhar. Havia, inclusive, sugestões de data 7 de setembro ou 15 de novembro. Tudo isso vai ser discutido agora, junto também com a Justiça, para verificar os procedimentos e essa consulta será feita e encaminhada pelo grupo de trabalho. Ministro, sobre a questão da educação, ministro... O plebiscito é indispensável para legitimar o processo constituinte específico para fins da reforma política. É ele que delega o mandato popular nessas condições. Ministro, por que... A reforma política é um processo constituinte específico para a reforma política. O país precisa de uma reforma política. Esse é o sentimento unânime dos governadores e prefeitos na reunião de hoje. O Brasil precisa de uma reforma política. Precisa oxigenar as instituições. Precisa modificar padrões eleitorais, partidários. E esse objeto da reforma política será instituído por um plebiscito popular. Nesses parlamentares, esse constituinte... Não. A forma em que isso vai se dar... A presidente está abrindo esse debate. Esse grupo de trabalho vai concretizar esses encaminhamentos. Nós estamos iniciando um processo. Então, vamos... E quem vai decidir sobre isso, em última instância, é o Congresso Nacional, que tem o mandato para isso. Nenhuma outra instituição. Então, a iniciativa dos governadores, dos prefeitos de capital e da presidenta vai abrir esse debate junto ao Congresso Nacional. Quando se manda essa proposta para o Congresso? Já disse, o grupo de trabalho vai começar agora a estabelecer um cronograma de trabalho, envolvendo os governadores, prefeitos de capital, os ministros respectivos, para poder viabilizar todas as propostas que estão sendo apresentadas. Nós vamos trabalhar intensamente e demonstramos isso no pouco prazo que nós tivemos, a consistência das propostas e a adesão e a convergência de todos os governadores. Então, vai ser trabalhado intensamente para apresentar a proposta. O governo quer esse ano ainda, ministro? O governo quer fazer esse plebiscito ainda esse ano? Oi? O governo quer fazer esse plebiscito ainda esse ano? As duas datas que foram sugeridas, 7 de setembro, 15 de novembro. Agora, quem marca a data, quem autoriza o plebiscito é o Congresso Nacional. A proposta deverá encaminhar nessa forma. Ministro, nessa Constituinte exclusiva, muda o quórum para a aprovação da emenda constitucional? Como? Muda o quórum para a aprovação da emenda constitucional nessa Constituinte exclusiva? Não. É um processo constituinte específico para fins da reforma política. Agora, vamos aguardar a conclusão dos trabalhos para a gente poder definir todos esses aspectos. Tá bom? Mas a decisão está tomada com o apoio da presidenta e de todos os governadores e prefeitos nessa direção. Ministro, sobre educação, ministro, por que o governo optou por aprovar um projeto de Reuters, do gasto com os recursos, que o recurso vai vir só em 2016, 2017 e não o PNE oferecendo 10% do PIB, por exemplo? Por que a sua opção? Deixa eu só explicar uma coisa. O PNE já foi aprovado na Câmara e está no Senado. O PNE estabelece 10% de recursos públicos para a educação. 10% do PIB para a educação. 10% do PIB para a educação. Recursos públicos para a educação. Artigo 214 da Constituição. Esse artigo estabelece uma série de exigências e, entre elas, um plano decenal que defina grandes metas, grandes objetivos e uma forma de financiamento vinculada ao PIB. Na tramitação na Câmara dos Deputados, não houve a definição de uma fonte de receita que permita chegar aos 10% do PIB. Quando foi ao Senado Federal, a Comissão de Assuntos Econômicos votou por unanimidade 100% dos royalties do petróleo para viabilizar os 10% do PIB da educação. Portanto, pelo Senado, esse projeto está dentro do Plano Nacional de Educação. Paralelamente, e agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça, já está na Comissão de Constituição e Justiça. Paralelamente, há tramitação da mesma matéria com o projeto de lei com urgência constitucional que a Presidenta apresentou à Câmara dos Deputados. 100% dos royalties, 50% dos rendimentos do Fundo Social para a Educação. Então, são duas iniciativas legislativas com o mesmo conteúdo. As duas convergem na mesma direção, que é o artigo 214 da Constituição, que é o Plano Nacional de Educação. Não há nenhum conflito entre o PNE e os 100% dos royalties, ao contrário. O 100% é que ajudam a financiar o PNE e os 10% do PIB. Está bom? Obrigado. Eu queria apenas deixar bastante claro que destes cinco pontos pactuados entre governo federal, governadores e prefeitos, vários destes assuntos dependem de tramitação e deliberação do poder legislativo. Portanto, a partir da posição tomada em nome das três esferas do Executivo brasileiro, federal, estadual e municipal, nós vamos ter agora toda uma tratativa, uma relação junto aos nossos congressistas, deputados e senadores, para podermos dar concretude àquilo que foi explicitado e pactuado. Então, é muito importante que há uma posição pública do Executivo brasileiro, dos governos federal, federal, estaduais e municipais, que obviamente vai depender agora, nesse momento, em todos os assuntos, seja na questão política, a questão do plebiscito, da constituinte exclusiva, seja na questão da saúde, seja na questão da educação, dos royalties, da mobilidade urbana, da questão política também, da questão da corrupção. Nós temos matérias que já estão tramitando e outras que ainda deverão dar entrada para poder ser deliberada e nós podermos ter o arcabouço legal para executar aquilo que foi pactuado. E algo que é de fundamental importância, além da questão da manutenção da lei e da ordem, reafirmada não só pela presidenta, por todos os governadores que também têm comando de segurança nos seus estados e os prefeitos, que também vários têm guardas municipais, além disso, ainda uma unanimidade pactuada no sentido de ampliar cada vez mais os canais de diálogo e de recepção destas manifestações, das organizações legítimas e dos pleitos que vêm sendo apresentados em todo o país. Então, estas questões que foram debatidas hoje, ao longo de toda a reunião, elas ficaram também de forma muito explícita colocada, não só pela presidenta Dilma, por todos os governadores e todos os prefeitos de capital. Ministra, está previsto algum tipo de reunião essa semana já com parlamentares, com líderes, seja da base aliada da oposição também, para, enfim, eles não serem pegos de surpresa com a proposta fechada de plebiscito, ou seja, inserir eles nessa discussão, tem alguma... Olha, nós temos, como toda segunda-feira, reunião com os líderes, com os principais líderes de governo do Congresso, ao longo de toda a semana vamos fazer esse trabalho e a própria presidenta, ela deverá fazer a, digamos, a reunião oficial com o Poder Legislativo para esse encaminhamento. Esta semana ainda? Esta semana ainda. Já houve algum diálogo com o presidente do Senado e presidente da Câmara no sentido de... Já aconteceu, inclusive, na semana passada, no encerramento da semana, a reunião da presidenta com o presidente da Câmara, do Senado, o vice-presidente da República. É claro que estava ainda em elaboração da proposta, mas os presidentes das duas casas foram informados da reunião, já sabiam da reunião que aconteceria hoje com os governadores e com os prefeitos, portanto, já estavam no aguardo que desta reunião do executivo fossem ser apresentadas propostas para o Legislativo. E o judiciário, ministra, já tem marcado alguma... Existe esta possibilidade também, esta semana está desenhada, da presidenta ter o contato, porque é o contato institucional necessário neste momento, tanto com o Poder Legislativo, Poder Judiciário, como as demais esferas governamentais dos outros executivos. Ministra... Provavelmente será esta semana, agora estamos aguardando a presença. As medidas que estão no Congresso ou que vão para lá, vocês já têm uma estratégia de prioridades? Ou seja, primeiro, vou chutar aqui, o projeto de lei dos royalties para a educação que já tranca a pauta, ou outras, tem uma estratégia definida de prioridades? O projeto da educação, da destinação dos royalties para a educação, ele está trancando a pauta da Câmara e não há nenhuma deliberação no sentido de retirar a urgência, pelo contrário, é no sentido de que a Câmara possa fazer a deliberação o mais rapidamente possível desta matéria que ela terá impacto e dará toda uma direção para a destinação dos recursos da educação. No Senado tem uma matéria com um certo grau de polêmica, que é do regime especial de incentivo ao transporte público, que é o REITUP, que ainda tem possibilidade de ser aprimorada algumas questões, mas ela foi inclusive pauta, pleito, não entrou no pacto como um todo, mas foi pleiteada pela Frente Nacional dos Prefeitos. Então, este é um outro assunto que provavelmente nós teremos debate, não sei se votação, esta semana no Senado da República. E há outras matérias que já estão tramitando, que agora nós vamos ter que, com os líderes e com o presidente das duas casas, poder ir afunilando. A questão dos royalties e esta questão do REITUP, eu tenho a convicção de que serão assuntos debatidos. Se serão deliberados, obviamente, isso aí é uma prerrogativa do Congresso. Tem outras matérias legislativas que fazem parte das reivindicações populares para que não tramitem, que é o caso da PEC 37, o caso da chamada Cura Gay. O governo vai mobilizar as suas lideranças para impedir o andamento dessas matérias, para torná-las um debate maior? O que o governo pode fazer para responder essa demanda popular? Nenhuma destas matérias, nem a PEC 37, nem a Cura Gay, foram projetos de iniciativa do Executivo. Então, obviamente, estas são matérias que agora o Legislativo vai ter que deliberar como vai conduzir o debate e a deliberação. Em relação à PEC 90, só que foi um ponto trazido pelos manifestantes hoje aqui do MPL, saíram dizendo que a presidente se mostrou simpática, mas não prometeu nada. Enfim, em relação à articulação institucional, tem alguma previsão da PEC 90 ser de alguma forma apoiada? Este é um assunto que entrou na pauta, não há posição ainda oficial, foi trazido pelo movimento Passe Livre e nós vamos ter que agora evoluir na análise. De qualquer forma, acho que é importante realçar que a reunião de hoje traz uma unificação de temas, de propostas, de encaminhamentos com a visão do Executivo, com a visão do governo federal, governadores e prefeitos. E, obviamente, agora não pode ser diferente, tem que ter o diálogo com o Poder Legislativo e volto a reafirmar, em permanente e crescente diálogo com as entidades que estão expressando as suas propostas e as suas questões nas manifestações. Eles vão participar do grupo de trabalho ou não? Existe proposta de que participem. Vários governadores, inclusive, deram exemplos concretos de como nos seus estados, nas suas prefeituras, este diálogo já está acontecendo. Tá bom? Ministra, só para fechar, a questão do plebiscito, ministra. Quando o ministro Mercadante falou sobre 7 de setembro ou 15 de novembro, a ideia é daí fazer o plebiscito e convocar constituinte para funcionar a partir de quando? Esta é uma proposta que vai ser ainda encaminhada para o Legislativo, porque uma constituinte específica para fazer a reforma política é uma deliberação do Congresso Nacional. Marcar plebiscito é também uma deliberação do Congresso Nacional. O que ficou claro hoje aqui na reunião entre a presidenta, os governadores e os prefeitos é que a reforma política é uma pauta importante, fundamental e que tem que ser dado um encaminhamento e o consenso tirado hoje foi este, do plebiscito e da Assembleia Constituinte específica. Ministra, como é que se deu a divisão dos grupos de trabalho entre governadores e prefeitos? Bom, os grupos de trabalho eles vão ser formados em cima dos quatro pontos centrais, saúde, educação, mobilidade urbana e reforma política e combate à corrupção. Serão feitas reuniões regionais e serão feitas também reuniões centralizadas. Neste trabalho conjunto, entende, de ouvir, porque as condições e as, digamos assim, as situações regionais, elas também têm as suas diferenças e as suas peculiaridades que terão que ser levadas em consideração no debate. Os governadores e prefeitos e há uma proposta de também permitir que se abra espaço para os representantes da sociedade civil nesse debate. Certo? Obrigado. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva com os ministros Glaze e Hoffman da Casa Civil, Aloysio Mercadante da Educação, Agnaldo Ribeiro das Cidades, Alexandre Padilha da Saúde e Ideli Salvat de Relações Institucionais. Os ministros comentaram o resultado da reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, governadores e prefeitos. Segundo os ministros, todos os pontos de mudança sugeridos pela presidenta foram acatados pelos governadores e prefeitos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto